Com a presença dos deputados estaduais da base governista, secretário de Estado e do vice-governador Washington Luiz, a governadora Rosena Sarney recebeu para o almoço de trabalho, no Salão dos Peixes do Palácio dos Leões, o presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, Arnaldo Melo. O encontro teve como objetivo estabelecer um plano de trabalho entre os dois poderes, conversar sobre projetos e programas tendo como maior beneficiado a população, conforme destacou a governadora do Maranhão. A gente faz questão de ter com o Legislativo, assim como o Judiciário, uma relação de realmente poder fazer o melhor pelo nosso Estado. Para o presidente do Legislativo maranhense, foi uma oportunidade dos deputados discutirem sobre a política pública que a governadora pretende implementar no Maranhão. A partir deste momento, vamos começar a conversar e ouvir todas as mensagens que ela tem a encaminhar para as lideranças dos blocos que a apoiam. Lá na Assembleia Legislativa, ao tempo que também a mesa diretora está aqui presente e disponível para trabalhar em tudo que for positivo para essa agenda do governo que a nossa governadora Rosena pretende implantar no Estado do Maranhão durante o ano 2011 e nos anos vindouros. O líder do governo na Assembleia, deputado estadual Manuel Ribeiro, é favorável à aproximação do poder legislativo com o executivo. Isso demonstra que a governadora Rosena quer governar o Maranhão com a Assembleia Legislativa. Hoje nós somos 33 deputados da base do governo, temos mais alguns simpatizantes que estão vendo que a governadora está no caminho certo. Já na avaliação do secretário de articulação política, o almoço de trabalho demonstra a boa vontade da governadora em buscar mais estreitamento com o legislativo estadual, evitando assim que ocorra qualquer mal-estar entre os poderes. Já existe uma afinidade muito grande entre a governadora e os deputados, deputados da base, e os demais deputados também, há um diálogo permanente da governadora com a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Obrigado. Obrigado.